Brigando muito pela aposta de bola, a equipe de Suzano tentando utilizar bastante aqui o lado direito do seu ataque, acionando bastante o Gabriel, camisa 9, para fazer esse trabalho de pivô. Vem mais ecos, abertura no lado direito, na bola o Vinícius Brito, vem na cobertura, o Cauê não conseguiu a recuperação, Vinícius Brito, lindo o tribo, entrou na área, vem o cruzamento, a bola fica viva, Carlinhos, a sobra Gabriel, bateu por cima do gol! Daniel! Na linda jogada do Vinícius para o fundo das redes, Breno na bola, cruzamento, aberto o segundo pau, o toque, defendeu o Daniel! Souza faz o domínio, jogador do São José Caio, Júnior Souza bateu, defendeu o Daniel! Deu bobeira ao Gabriel, ele já aciona a frente o Gabriel Marques, tenta o toque, quem leva a melhor é o Júnior Souza, Carlinhos trabalha no meio, o Gabriel tenta o drible, fica com ela no perde, ganha a bola, fica no São José, o Ecos não dá espaço para o São José sair, Carlinhos na mão do Daniel! Para impedir a saída tem outro escanteio, a equipe do Ecos, nos comentários, o Pedro dizendo, o Vini Brito desde o começo, a Débora vamos lá, São José, preocupante essa questão do Juliano! O Juliano está chegando aqui no banco de reservas, fazendo a última volta aqui, cabisbaixo, o camisa 18! Cruzamento na pequena água, o toque de cabeça para fora! O lateral do Vinícius Brito manda para dentro da água, tenta o quarto, o Gabriel Marques, a bola segue viva, a defesa afasta, mas a bola ainda é do Ecos! Toque no lado direito com o Vinícius Brito, fica na proteção, faz o toque com o Jorge, Jorge lança, Júnior Souza dentro da água, tentou o chapéu, levou no meio, vai pintar o golaço, bateu o golaço! 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 Do Ecos! Um golaço! Um golaço! Uma pintura do Júnior Souza! Ele recebe o lançamento, a bola alta! Ele dá um chapelaço no defensor e bate no cantinho do goleiro Daniel! O Ecos! Um golaço! Um golaço! Legendas por TIAGO ANDERSON